Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, o vídeo de hoje está fantástico, tá? Quem gosta de alimentação natural, temos hoje um pão maravilhoso, delicioso, sem glúten, sem lactose, muito prático, gente. Mas antes de passar essa maravilha pra vocês, deixa eu me apresentar. Quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Ivanise Dionísio, meu canal fala tudo sobre probióticos, também dou dicas de saúde, de beleza e de bem-estar. Então, se você está procurando um estilo de vida mais saudável, a partir de alimentação natural e probiótica, parabéns. Você chegou no lugar certo. Fica aqui comigo, já entra se inscrevendo, como que faz? É só apertar inscrever-se aqui em vermelho, vai aparecer um sininho escrito todos, aperta nesse todos. Pois assim, todos os dias que eu postar vídeo, o YouTube já vai avisar vocês e vocês não vão perder nada, combinado? Bom, gente, então, tudo certinho. Já entrou, já me conheceu, já se inscreveu. Deixa eu só mostrar pra vocês o que eu tenho aqui, gente. Muita gente me pedindo meu livro físico, né? Então, tá aqui, ó, meu livro físico em mãos. Para honra e glória do Senhor, ele está maravilhoso. É um manual dos probióticos completo. O que aborda esse livro, gente? Aqui é um guia completo de todos os probióticos. Manuseio, receitas e muito mais, tá? Tem interesse em estar adquirindo essa maravilha aqui? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você comprar, pra você adquirir o livro. Lembrando que eu também tenho vários e-books digitais. E temos uma loja, né? Uma loja virtual maravilhosa, com tudo que você precisa pra esse mundo fantástico, que é o mundo dos probióticos. E ingredientes também, né? Muito pedidos, estamos colocando. Então, alguns ingredientes que eu vou falar aqui nesse vídeo, você consegue encontrar também na nossa loja. Combinado? Bom, agora sim, bora lá aprender como que faz essa maravilha de pão. Vamos lá, vem comigo. Bom, pessoal, então, pra fazer essa maravilha, como eu falei, sem glúten, né? Sem peso na consciência. Você vai escolher a farinha, tá? Eu tô usando aqui, ó, uma farinha que eu gosto muito dela. Deixa eu ver se dá pra mostrar, ó. Farinha de coco da Copra, sem glúten. Mas você pode usar farinha de amêndo. A farinha que você tá acostumada a usar, tá? Farinha de amêndoas dá super certo. Eu gosto muito dessa daqui. Aí vamos perguntar, pode fazer com farinha de aveia? Se você tá acostumada, pode fazer também. Também dá certo, tá? Então, aqui de farinha. Farinha de amêndoas ou de coco, né? A farinha que você escolher. Aqui eu tenho 175 gramas de farinha de coco. No caso, você vai escolher a de amêndoa ou a de aveia. O que você achar melhor, tá? Vamos precisar também de 4 ovos. 4 ovos inteiros. Vamos precisar de uma pitadinha de sal. Eu sempre gosto de usar o sal grosso. Eu bato ele no liquidificador. É perfeito pra saúde. O sabor também fica fantástico. Vamos precisar também... Esse daqui é o... O queridinho do momento, né, gente? É o psyllium. Vamos usar 30 gramas de psyllium, gente. Vai dar toda a diferença nesse pão. Esse pão vai ficar fofinho. Além de que psyllium, ele ajuda bastante no processo de emagrecimento, tá? Riquíssimo em fibras também. Vamos precisar também de 3 colheres de chia. 3 colheres de sopa bem caprichada de chia. Simples assim. Como eu falei, ele é sem glúten e sem lactose, né? Então, você vai escolher o seu leite vegetal de sua preferência. Pode ser leite de amêndoas, pode ser leite de coco. Pode ser leite de inhame. O leite vegetal que você escolher, tá? Aqui no meu canal tem vários tipos de leites vegetais, tá? Tem o leite vegetal de melão, de amendoim, de coco, de inhame. O que você achar melhor. E o que você tem aí mais fácil, tá bom? Então, são 150 ml de leite vegetal de sua escolha. Sal, já falei que é a gosto. Uma colher de sopa de fermento químico. E opcional, gente. Eu vou colocar essas sementes aqui por cima, tá? Um mix dessas sementes aqui. Semente de girassol, semente de linhaça, georgelim preto e branco, tá? Pra enfeitar por cima. Porém, é opcional, gente. E vamos começar batendo os ovos, o leite e o sal no liquidificador. Ou se quiser bater a mão também, fica à vontade. Bater muito bem pra misturar bem os ovos, pra não ficar com cheiro de ovo, tá bom? Bom, pessoal, então eu bati no liquidificador. E agora eu venho colocando a farinha, né? Mexendo bem. E aí a gente já coloca todas as farinhas, né? O psyllium e a chia também. E agora vamos mexer muito bem. Gente, já tá bem misturadinho, fica muito fofinho. E por último a gente vem colocar o fermento e dá mais uma bela de uma misturada. O psyllium deixa essa massa muito fofinha, gente, vocês não têm ideia. Vou amassar mais um pouquinho e já volto. Pode ser com a colher, tá? Que eu acho que com a mão mistura melhor. Prontinho, gente. Agora eu vou cobrir com plástico e deixar essa massa descansar por 15 minutos, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui, então. Gente, o nosso pão já descansou, ó. O ponto é esse, ó. Quando não cai, ó, não cai da colher, ó. Ó, esse é o ponto, tá? E agora você pode fazer em porções individuais. Você pode fazer tipo pão de hambúrguer, molha a mão, tá? E aí você pode fazer pão de hambúrguer, você pode fazer pão igual pão francês, tá? Só que e colocar em papel manteiga, né? Numa forma com papel manteiga. No caso, eu vou colocar nessa forminha aqui de pão. Então eu vou fazer ele tipo bengala mesmo, tá? E aí nós vamos levar no forno. Eu vou colocar aqui e vou enfeitar por cima, só um minutinho. Bom, pessoal, então eu escolhi fazer assim, dessa forma, né? Mas ele fica um pão de hambúrguer maravilhoso, um pão francês maravilhoso. Vou fazer uns risquinhos aqui, ó. E agora eu vou enfeitar por cima, tá? Vou colocar as sementes. Como eu falei, totalmente opcional, né? O que você gostar também, tá? Olha, com semente de abóbora também fica maravilhoso, tá? Eu gosto muito de gergelim nos pães também, ó. Gergelim preto e gergelim branco. E agora, como eu falei, é forno por 40 minutos a 200 graus, tá? Bora lá, então. Gente, tá aqui. Esse é o resultado do nosso pão. Olha, tá muito cheiroso. Olha que benção esse pão, gente. Gente. Olha só. Gente, delicioso. Delicioso. Maravilhoso esse pão. E aí você pode comer com requeijão de kefir, com creme e cheese. Somente puro, com uma manteiguinha. Como eu falei, você também pode fazer ele estilo pão de hambúrguer, gente. O psyllium deixa ele muito fofinho, gente. Tá muito cheiroso aqui, tá? Bom, então esse é o pão pra você comer sem culpa. E sem sair da dieta, gente. Pouquíssimos ingredientes. Tá quentinho ainda. Pode fazer, viu? Uma delícia. Perfeito. Bom, gente. Vocês viram que maravilha, que delícia, que fácil, que prático. Econômico, né? Por que não? E saboroso também. Porque não é porque é saudável que tem que ser ruim. Né? Não. Não, senhor. É saudável. Tem que ser saboroso também. Combinado? Bom, gente. Quem gostou desse vídeo, quem achou útil, deixa aquele joinha caprichado. Mas também compartilha com seus amigos e familiares. Por quê? Eu sempre falo aqui, é uma corrente do bem, né? Então, corrente do bem, o que você faz? Você não pode parar em você. Não pode ser egoísta. Tem que compartilhar. Compartilhando com seus amigos e familiares. Vai ajudar a divulgar esse vídeo. Vai ajudar a divulgar o meu canal. E também vai ajudar o seu amigo e familiar a ter um estilo de vida mais saudável. A partir de alimentação natural e probiótica, né? Essas receitas saudáveis. Que são tão importantes pro nosso dia a dia. Tá bom? Então, faça a sua parte. Faça essa corrente do bem andar. Girar. Tá? Bom. Ah, se você ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá? Não sai desse vídeo com dúvidas. Assim que der, eu entro e respondo a todos com muito carinho. Combinado? Bom, então por hoje é só. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar. E que ele alcance a cada família com a tua paz. Que é aquela verdadeira paz. Que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. E até o próximo. Tchau, tchau.